Oi, gente, tudo bom? Eu tô aqui a convite da Beira Rio pra falar sobre um assunto que eu gosto muito, que é moda. Como ser extremamente elegante usando sandália de salto baixo. Eu já contei pra vocês no vídeo anterior que esse era o assunto desse vídeo, né? E, gente, tá pra nascer a pessoa que vai tirar esse conceito da minha cabeça. Desde pequena eu escuto, eu já falei pra vocês sobre essa frase. Essa frase realmente, ela existe há muitos anos, eu não sei qual a origem da frase, que é o seguinte. Salto baixo sem joia. A pessoa que chega num lugar de salto baixo sem joia e consegue aparecer e consegue sobressair no ambiente. Primeiro ela tem uma autoconfiança absurda e absoluta. Porque todas as outras pessoas buscam o salto alto pra se apoiar. Eu adoro salto alto, eu não tenho problema algum com salto, tá, gente? Mas eu acho o salto baixo, uma sandalinha flat, uma das coisas mais elegantes que existem. A gente tem inúmeros exemplos. Inúmeros exemplos. Tanto de street style, que é a moda do dia a dia, que é uma coisa um pouco mais casual, casual. Que é uma coisa pra você... Sabe aquele visual que você... Hoje eu vou pro escritório, eu vou ter algumas reuniões. Ou eu vou trabalhar, ou seja lá onde for que você trabalhe. Mas eu tenho que estar com um figurino que me aguente até a noite. Porque depois, se eu voltar pra casa, eu fico muito cansada, eu não vou aguentar sair. Então eu tenho que ir do trabalho pra um happy hour, depois eu vou pra um teatro, vou pra uma festa, enfim. Esse estilo de roupa, ele é basicamente, primordialmente composto por sapatos baixos. Ou tênis, que tá super na moda, né, gente? Hoje em dia você pode usar terno com tênis. Tem imagens lindíssimas, super chiques, tanto de homens quanto de mulheres, super alinhados, super elegantes, usando terno com tênis. Eu acho um charme. Você pode usar todos os tipos de calça. Calça a cargo, que nem todo mundo gosta, as pessoas às vezes dizem que tá fora de moda. Eu acho um equívoco as pessoas tirarem calça a cargo do seu guarda-roupa, porque eu acho uma calça chiquérrima. Tem uma coisa meio rústica, ela tem muito bolso, ela é confortável. Você pode usar uma série de coisas ali, ou salto alto, ou um salto baixo. Você pode usar com blazer, sempre. Ela cabe qualquer coisa, né? E sandália baixa, gente, tá em todas. Eu vou mostrar várias fotos aqui pra vocês de street style. Aleatórias, são pessoas ao redor do mundo. Isso é que é o mais legal. Independe de onde você mora, qual é o clima, em que país você tá, qual a língua, qual a cultura que você carrega. Sandália de salto baixo realmente é um must. Ela traduz muito da personalidade da pessoa que tá usando. Ela demonstra um certo despojamento, que só é capaz de demonstrar quem primeiro tem muita autoconfiança. De fato. Sabe, eu, por exemplo, eu tenho orgulho de dizer. Eu tenho uma filha, a Valentina, que não é uma mulher alta. E ela não tá meia aí, a Valentina só usa sapato baixo. Nós temos exemplos como Aldrin Hepburn. Gente, quem não se lembra daquela cena clássica da Aldrin Hepburn naquele filme Ela em Paris dançando jazz, naqueles inferninhos de jazz, que ela tá com um mocassinho. Ou então as clássicas sapatilhas, sempre de sapato baixo. E tem tantos outros exemplos, tanto no cinema quanto na vida real. A gente agora pode dar um pulo no red carpet. Vamos pegar os momentos atuais, assim, recentemente. Tem vários exemplos de mulheres maravilhosas, vestidas, assim, como princesas, usando sandálias de salto baixo. Por quê, gente? Porque é chique, sim. Acabou. Não dá pra discutir. É chique pra caramba. É atemporal. Primeiro, é muito, mas muito mais confortável do que um salto alto. A beleza que o salto alto traz, porque ele dá uma imponência, ele é muito feminino. Ele cansa, né, gente? A gente sabe que cansa. E a gente tem essa falta de imaginação de não projetar figurinos ou roupas de, assim, noite, por exemplo, de brilho, de mais abier, né, com sandália de salto baixo. É um erro, porque é absolutamente compatível. São mulheres muito elegantes. E outra, você sempre faz um statement. O que é um statement? Quando você usa salto baixo em qualquer situação, porque não é o que a maioria das pessoas usa, você está se posicionando. É como se você declarasse. Eu acredito que isso é uma coisa cool. Eu acredito que isso é uma coisa diferente e que isso é legal. Isso é um statement. E quando você sai com essa atitude de se colocar e você tá de salto baixo, isso quer dizer que você é uma pessoa que vai além do óbvio. Né? Você usa e você se comporta de maneiras que nem sempre são as que as pessoas esperam de você. Não é verdade? E isso é muito legal. E a moda permite essa brincadeira. A moda é generosa com a gente. E a gente tem opções incríveis. Agora falando da Beira Rio, que é minha parceira, que eu sou, né, a pessoa que faz a campanha da Beira Rio com o maior prazer, com o maior orgulho. Eles, além de tudo, eles têm uma tecnologia que é muito sensacional. Eu um dia quero visitar a fábrica deles. Porque eles fazem as solas, todas as paunilhas dos sapatos. Tem uma tecnologia maravilhosa. É como se você colocasse o seu pé num acolchoado. É muito interessante. Porque eu não tinha... Olha que eu gosto de sandália de salto baixo. Tenho sandália de salto baixo de todas as marcas, de todos os brands, né? Porque realmente eu uso mais sapato baixo do que sapato de salto alto. Mas as sandálias da Beira Rio, elas são as mais confortáveis. Elas são absolutamente incomparáveis, né? Perto das outras, né? Você pode dizer que você gosta de um design mais de uma do que de outra. Claro, né? Gosto não se discute. Mas, assim, conforto é um fato. Isso é uma questão tecnológica. Existem pessoas que estudaram, que fizeram, sabe? Anos de empenho pra desenvolver um sapato com a maior capacidade anatômica e conforto possível. E a Beira Rio é esse sapato. E dá pra você ser extremamente cool, extremamente chique. Andar super na moda, ser super elegante. Eu mesma tenho várias fotos, eu vou mostrar pra vocês. Usando sandálias de salto baixo. E eu acredito que isso diz que eu sou mulher que tem autoconfiança. Quando eu saio de salto baixo, diz que além de eu, evidentemente, buscar conforto, diz que eu sou uma pessoa que tem amor próprio. Porque eu não uso o óbvio. Eu consigo inventar uma maneira de me expressar dentro do mundo que eu vivo usando coisas que nem sempre são as óbvias. Eu acho que isso é usar sandália de salto baixo. Por isso que eu acho que Beira Rio saiu na frente, mesmo. Eu achei muito bacana. Tô muito feliz de ser a pessoa que é a porta-voz deles, né? Nesse momento. A gente fez fotos belíssimas. Porque o conceito me agrada. O conceito eu acho muito legal. Acho que todo mundo devia experimentar. Mostrei várias fotos. Muito glamour, né? Muita gente bacana. Vocês viram no mundo todo. Pessoas de todos os tipos. Altas, baixas, magras, né? Usando sandália de salto baixo. Sapatos de salto baixo. E sempre super bem vestidas. Super na moda. Super inseridas no contexto do mundo moderno. Que é aliar conforto, praticidade à elegância. Ó. Um beijo, gente. Até o próximo, ó. Um beijão. Muito obrigada aí pela participação de vocês. Deixa o seu like. Se você não é inscrito, se inscreva. Deixa o seu comentário. O que é que você acha de sandália de salto baixo? Você usa sapato flat? Como é que você se sentiria indo pra uma festa? Uma grande festa? Você iria a um casamento com uma sandália flat? Eu iria. Diz você. O que é que você faria? Um... E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.